Sombro mil, mil, ou seja, one thousand, olha o TH de novo aí, thousand, vamos lá, nós dois, thousand, o que vocês lembram aqui? A língua ela vai entre os dentes, então como que é? A pronúncia F or S, é o som que a sua boca faz quando você posiciona a sua língua entre os dentes, Então é thousand, então você pode falar a thousand or one thousand, e como é que você fala dois mil? Two thousand, três mil, three thousand, I got to visit, sorry, three thousand, quatro mil, four thousand, quatro mil.